Senhores, esse ano tem sido um ano tão produtivo em relação aos jogos de tiro tático, que já estão rolando até surpresas, como foi o caso do Arena Breakout Infinity, que foi um jogo aí que surgiu do nada, mas que já chegou com tudo, inclusive atropelando um outro jogo que nós tínhamos aí como um dos principais jogos do ano, que era o Grey's Zone of Fair, não é verdade? Vamos falar sobre isso hoje aqui. Queridos Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff. E vamos lá falar sobre a possível chegada do Arena Breakout Infinity aos consoles, é verdade. Esse é um dos questionamentos que mais tem acontecido aí nas comunidades, nos fóruns e afins, principalmente porque o jogo chegou praticamente de surpresa aos PCs, e pode ser que faça exatamente a mesma coisa agora em relação aos consoles. Eu vou explicar tudo isso a vocês, mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas, olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples, o link está aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir! Senhores, só contextualizando aqui, para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, às vezes acontece, né? De repente o cara pode estar se perguntando o que é o Arena Breakout. Vamos lá repassar um pouco aqui sobre esse jogo, porque no ano passado nós tivemos o lançamento de um jogo pouco conhecido, que foi o Arena Breakout, que era um FPS tático de extração, que é um estilo que a gente está acostumado a ver com certa frequência hoje em dia, não é verdade? Esse jogo acabou fazendo bastante sucesso, por ser um jogo mobile, um jogo grátis e por parecer bastante com o Tarkov, que é um outro jogo muito famoso hoje no mercado. Sem falar que era um jogo bem bonito também, com uma ótima performance e tal, isso tudo chamou muita atenção em relação a ele. E aí, esse ano, praticamente de surpresa, mais uma vez, eles anunciaram uma versão desse jogo para o PC, que era uma coisa que a comunidade pedia muito também. E agora o que é que está acontecendo? Acontece exatamente o mesmo movimento nas comunidades, mas em relação aos consoles, né? O pessoal tem pedido muito a chegada desse jogo para os consoles. E é muita gente mesmo, nos grupos, nos fóruns, nas comunidades e tal, todo mundo pedindo que esse jogo chegue logo aos consoles aí, de nova geração no caso, no PS5 e no Xbox Series. No caso, esse jogo, acho que nem que eles quisessem, não teria como rodar na geração passada. Mas o que fica aqui, né? O questionamento, na verdade, é se isso de fato vai acontecer, se isso poderia acontecer. Essa é a questão que fica no ar. E claro que eu fui dar uma pesquisada aí, fui conversar com algumas pessoas e tal, e trago aqui a minha opinião a respeito agora, como eu sempre faço, beleza? Então, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte, eu sinceramente acho que vai rolar sim. Eu acho que vai rolar esse jogo aí. Inclusive, eu acho que os próprios desenvolvedores já deram pistas disso, principalmente quando eles decidiram trazer o jogo aí para os PCs. Inicialmente, quando ele estava nos mobiles, ninguém falava sobre esse jogo nos PCs. E aí, de repente, a comunidade começou a pedir, começou a pressionar os desenvolvedores, e aí, do nada, eles vão e anunciam o jogo para PC. E é importante lembrar aqui que esse jogo, ele não foi portado para os PCs, ok? Que é uma coisa muito comum que as desenvolvedoras fazem aí, né? Pega o jogo que já está pronto, no caso desse jogo aqui, especificamente, eles pegariam a versão ali por mobile e fariam um port, né? Uma conversão, basicamente, para os PCs. E, geralmente, esse tipo de coisa nunca fica boa, fica meio cagado, o gráfico fica meio zoado, a jogabilidade fica meio esquisita. Sempre dá problema. E, nesse caso aqui, não foi o que aconteceu, porque a versão que nós jogamos hoje, o jogo hoje está no beta fechado aí, só que essa versão que nós estamos jogando não é um port. Esse jogo foi desenvolvido do zero para os PCs. Isso é uma coisa incrível. É uma coisa que nós realmente temos que elogiar. E, eu digo mais, seria incrível se se tornasse isso um padrão na indústria, porque o que mais nós vemos aí são esses portes cagados, tanto em relação a jogos que estão vindo do PC para os consoles, como jogos que estão indo dos consoles para os PCs. A gente teve, recentemente, um port do Vigor, que saiu dos consoles e está chegando no PC. Agora é um port. Por enquanto, pelo que eu vi, está ok, mas a gente sabe que a maior parte dos portes não chegam tão bem assim. Geralmente, chegam com muitos problemas. Eu sei que muita gente vai estar perguntando aqui em relação à data, quando ele chegaria, supostamente, esse jogo chegaria para os consoles. Então, o que eu tenho a dizer em relação a isso é que eu realmente acho que, muito provavelmente, eles devem trazer esse jogo, sei lá, ano que vem, no máximo, porque foi exatamente o tempo que eles levaram para poder trazer o jogo do mobile para o PC. Então, eu acho que o tempo que levaria agora dos PCs para os consoles seria mais ou menos isso também. O jogo já estaria estabelecido tanto no mobile quanto no PC e estaria chegando nos consoles para poder coroar de vez aí. E eu já adianto a vocês que esse jogo, se ele chegar realmente para os consoles, que é o que eu acho que vai acontecer, pode ter certeza que ele vai derrubar muitos games grandes por aí, hein? Pode ter certeza. Aliás, assim como ele já fez no mobile, que hoje praticamente monopolizou o cenário aí, todo mundo só quer jogar esse jogo no mobile e tal, e ele está prometendo fazer isso, inclusive, também nos PCs. A repercussão está grande, está todo mundo jogando, todo mundo gostando desse jogo. Lógico que muita gente que quer jogar não está podendo jogar, porque o jogo está no beta fechado ainda, mas logo, logo vai ser liberado para todo mundo, beta aberto ou até mesmo o lançamento do próprio jogo, e aí pode ter certeza que a playerbase vai aumentar bastante, beleza? De qualquer forma, vamos aguardar para ver, só que nesse caso eu realmente estou muito, mas muito otimista. Vamos aguardar para ver aí, mas eu acho que vai rolar, eu acho que sim, que ele deve estar chegando agora, em 2025, para os consoles, beleza? Agora sim, eu quero deixar um recado aqui para vocês, que acompanham meu conteúdo aqui, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu imagino que é porque você deva gostar do que eu trago por aqui, então eu convido você a ir além, beleza? Torne-se um membro aqui do canal, e assim você vai estar ajudando ainda mais com esse projeto, e ainda vai estar ganhando aí alguns benefícios, bem interessantes também, como fazer parte do nosso grupo de membros, por exemplo, no WhatsApp, você vai poder tirar as suas dúvidas diretamente comigo, também estou nesse grupo aí, você vai poder jogar conosco o nosso squad tático, vai poder participar das nossas reuniões mensais, enfim, clica aí no botão seja membro, e venha fazer parte da nossa tropa, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima! o capitão e a voz o mestido de só...